Salve, salve estudante violão! Hoje a postagem tá muito bonita da música Tristeza Pé no Chão uma das músicas que eu mais toco aí nas rodas de samba e essa música de Armando Fernandes foi consagrada na voz desse ser de luz essa maravilhosa cantora, intérprete da música popular brasileira, do samba em específico que foi Clara Nunes e eu vou deixar todas as informações dessa gravação aqui na descrição que você precisa ouvir primeiro sempre o original se você não me conhece sou Bruno Vince eu faço baixarias aqui no canal além de composições também autorais e alguns vídeos didáticos tanto no 7 como no 6 também esse arranjo é de minha autoria nessa gravação que não tem o 7 Cordas e eu venho aqui mostrar e divulgar a música popular brasileira e mostrar como é que soa com o 7 Cordas lembrando, todos os direitos dessa música o YouTube mesmo repassa para os compositores, intérpretes, enfim tá bom? e tenho imensa gratidão e respeito por essa música e por esses intérpretes e esses compositores e arranjadores eu espero que você curta que você compartilha e sem mais delongas bora lá bora escutar a tristeza pôr no chão tem um aperto de saudade no meu tamborim molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas tem meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem folgação e cantei a minha vida na avenida sem folgação vai manter a tradição vai meu travo de estresse e pé no chão vai manter a tradição vai meu travo de estresse e pé no chão vai manter a tradição Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta